Olá, paz do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia. Você pode nos acompanhar pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e na TV Manaim. Você pode assistir no canal 126 da TVRO, da Embratel, e no canal 85 da Sky Livre. Eu sou Daniele Coutinho, fisioterapeuta esteta, e hoje a minha entrevistada é a doutora Micaela, que é biomédica esteta, e além de pesquisar muito sobre essa doença que nós vamos falar hoje, ela também foi diagnosticada recentemente. Você já ouviu falar em lipedema? A doença que é muito confundida com a obesidade. É frequente em mulheres e pouco conhecida. Também chamada de síndrome da gordura dolorosa. O lipedema é uma doença que vai além da estética. Micaela, você pode responder algumas perguntas para a gente sobre lipedema? Claro, Daniele, com o maior prazer. À paz do Senhor a todos, hoje eu vou falar sobre o lipedema, que é uma doença que esteve em destaque nos últimos meses, mas que é uma doença ainda pouco conhecida. Estima-se que uma a cada dez mulheres tenha o lipedema. Embora as causas do lipedema ainda sejam objetos de estudo, sabemos que é uma doença que tem influência genética e hereditária, e geralmente os primeiros sintomas aparecem após alguma mudança hormonal, como por exemplo a puberdade, a gestação ou a menopausa. Ela é caracterizada como sendo uma doença vascular crônica, inflamatória e que atinge, nem sua maioria, mulheres. A gordura do lipedema, ela tende a se acumular de forma desproporcional em membros inferiores, como por exemplo coxas, pernas e quadris, e membros superiores, como por exemplo os braços. Então, assim, seria uma gordura, certo? Que tipo de gordura é essa? A gente consegue eliminá-la com facilidade? Ela é uma gordura, mas ela é uma gordura doente. O que que acontece? O que que difere um paciente de gordura localizada com lipedema? A gordura localizada, ela pode ser eliminada com dieta, atividade física, tratamentos estéticos. A gordura do lipedema, ela não responde bem a certos alimentos, ela não responde bem a certas atividades físicas, então ela é mais difícil de ser eliminada. Por mais que a pessoa, às vezes, esteja em um processo de emagrecimento, ela vai continuar ali, porque ela é um tecido inflamado. Então, isso torna esse processo doloroso, esse processo difícil de ser eliminado. Por isso que o paciente com lipedema tem essa gordura em determinadas regiões do corpo que persiste tanto. E muitas pessoas confundem. Será que eu tenho só celulite da obesidade? Ou será que eu tenho lipedema? Como que você ensinaria as pessoas? Eu sei que não tem um diagnóstico muito certo para lipedema, mas como que essas pessoas conseguiriam diferenciar esses tipos de celulite? A celulite, ela é uma afecção estética bem confundida com o lipedema, só que o lipedema tem um sintoma diferente do da celulite, porque, por exemplo, a celulite, ela afeta a parte apenas posterior, atrás, a parte de trás. E o lipedema, ele afeta tanto a posterior quanto a anterior, ou seja, a parte de trás e parte da frente. Então, a gente consegue observar esse aspecto, né, de casca de laranja, o aspecto mais flácido, o aspecto até mesmo celulítico, né, que na verdade não é a celulite. É... É essa gordura inflamada. É essa gordura inflamada, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E a gente trouxe esse assunto aqui hoje, por quê? Porque a Micaela, ela foi diagnosticada de lipedema. E aí, partindo desse diagnóstico, a gente começou a perceber que outras mulheres sofriam muito com isso, porque tem sintomas, tá, característicos, vocês vão entender. Que muitas mulheres sentem e têm dificuldade, acham apenas que é cansaço, algum problema vascular. Então, nós trouxemos esse assunto aqui hoje, foi dica dos nossos telespectadores. E a Micaela, que há exato oito meses, né, Micaela? Oito meses, Dani. Fala um pouquinho pra gente sobre esse diagnóstico, como você descobriu? É... Há exatamente oito meses atrás, eu fui diagnosticada com lipedema. O lipedema, ele é uma doença vascular crônica. Na época, eu tinha ouvido falar sobre o assunto e lido alguns artigos sobre, né, porém eu sabia que era uma doença pouco conhecida e com poucos profissionais que realizavam esse diagnóstico. Nós, no estado do Espírito Santo, né, temos poucos profissionais que realizam o diagnóstico de lipedema. Quando que eu resolvi procurar ajuda, né? Os sintomas, eles começaram a ficar mais evidentes após eu passar por uma gestação. A minha filha hoje vai fazer quatro anos, quando ela tinha aproximadamente dois anos, eu comecei a perceber que os sintomas, eles se tornaram mais evidentes. Pelas alterações hormonais, talvez. Exatamente, pelas alterações hormonais, que é um gatilho do lipedema. Quando eu tenho uma alteração hormonal, eu posso desencadear essa doença. Mas aí você sempre teve? Isso, eu sempre tive o lipedema. Mas ela não te incomodava antes? Ela não me incomodava, os sintomas, eles não eram tão evidentes. Por exemplo, após a gestação, em torno de dois anos após a gestação, eu comecei a sentir muitas dores nas pernas. Que é um sintoma. Que é um sintoma. Sensação de peso. Eu me lembro que em algumas noites eu conseguia dormir com a almofada de elevação. Se eu não colocasse a almofada de elevação, aquelas que são igual um triângulo de 45 graus. Então, se eu não elevasse as minhas pernas, eu não conseguia dormir de tanta dor. Não era uma dor insuportável, mas era uma dor que me incomodava. A ponto de eu não conseguir dormir sem elevar as pernas. Então, eu comecei a perceber, eu preciso procurar ajuda. Eu não posso normalizar esses sintomas. E eu resolvi procurar um cirurgião vascular. Eu comecei a ler alguns artigos e vi que o médico indicado para fazer esse diagnóstico era um cirurgião vascular. Eu, por ser profissional da saúde, né? Já tinha essa suspeita, mas não tinha um diagnóstico fechado. Inclusive, eu já tinha realizado vários outros tratamentos estéticos que, inclusive, piorou os sintomas do meu lipedema. Eu ia entrar nesse assunto. Procedimento estético pode ajudar o lipedema ou não vai fazer diferença? Dani, isso tem que ser muito bem avaliado pelo profissional, fisioterapeuta ou biomédico, porque não é todo tratamento estético que é benéfico para o lipedema. Eu creio que possa até piorar, né? Aumentar essa inflamação. Exatamente. Eu cheguei a realizar um procedimento estético achando que ia ajudar na época que eu ainda não tinha um diagnóstico de lipedema. e o quadro piorou. O quadro se agravou. As dores pioraram e o aspecto do lipedema, ele piorou. Só que, como eu não tinha esse diagnóstico ainda, eu não tinha como saber. Você estava nas tentativas, né? Nas tentativas. Por isso que, hoje, o ideal é que quem seja diagnosticado com o lipedema procure realmente um profissional que saiba identificar os procedimentos que esse paciente consegue fazer. porque, como a gordura do lipedema é uma gordura doente, é uma gordura extremamente inflamada, ela não vai responder à maioria dos tratamentos. Eu acho que, pelo contrário, os procedimentos estéticos, eles tendem a quê? Inflamar a gordura para que essa gordura regenere ou ela morra ali durante o tratamento. Se a gente realiza esses tratamentos estéticos, sejam injetáveis ou não com os aparelhos, eu acho que a condição de aumento de temperatura vai inflamar ainda mais esse tecido doente, essa gordura. Mas tem um tratamento da estética que eu acho que ajudaria muito o lipedema. Você vai afirmar isso para mim, que seria a drenagem linfática. Drenagem linfática, eu acho que ela tem capacidade, talvez, de aliviar um pouco desses sintomas. São dores nas pernas, uma circulação mais lenta. Exatamente. A drenagem linfática, ela é indicada, sim, no tratamento de lipedema, porque ela vai melhorar o aporte de oxigênio naquele tecido. Porque a gordura do lipedema, aquele tecido, aquela região, ela tem um aporte nutricional muito baixo. Não chega nutrientes para aquela região. Por isso que a gente fica com aquele aspecto irregular de pele. Então, a drenagem vai ajudar a melhorar esse fluxo. Falamos sobre a drenagem linfática, que é um recurso importante na estética e que pode auxiliar, sim, no tratamento e nos sintomas do lipedema. Agora, a falta de diagnóstico adequado, ele pode resultar em diversas consequências, como o aumento desse tecido gorduroso, dores intensas e persistentes, até mesmo dificuldades na mobilidade. Agora, como saber se realmente é lipedema? Eu acho que tem o lipedema e agora. Os sintomas são iguais para todos? A Micaela, que já viveu em si isso na prática, pode nos esclarecer sobre os sintomas, se eles são iguais para todos? Claro. Nem todas as pacientes vão ter os mesmos sintomas. Mas existem alguns sintomas que são bem comuns nas pacientes que têm lipedema, como, por exemplo, a desproporção de gordura corporal. Geralmente, o tronco, a parte superior, ela é mais magra do que o resto do corpo. É certo que tem algumas pacientes que apresentam lipedema nos braços. Mas os membros inferiores, né, na maior parte das mulheres que apresentam lipedema, ele vai ser desproporcional. É como se fosse um corpo magro, da cintura para cima, e um corpo com acúmulo de gordura, da cintura para baixo. Que é o que muitas mulheres reclamam, né, dos culotes, das pernas inchadas. Exatamente, pernas inchadas, aspectos mais flácidos nessas regiões. Um outro sintoma muito frequente também, que inclusive, eu sempre tive esse sintoma, mesmo antes da gestação, era o aparecimento de hematomas frequentes no corpo. Manchas roxas que apareciam nos membros inferiores, sem explicação. Eu não tinha batido em nenhum lugar, eu não tinha me acidentado, me machucado, e essas manchas roxas, elas apareciam com muita frequência. Um outro sintoma é o garrote. O garrote, ele se dá porque quando a paciente tem esse acúmulo de gordura, principalmente nas regiões dos membros inferiores, ele vai ter a panturrilha com acúmulo de gordura muito grande. E vai formar como se fosse um anel no tornozelo. Por quê? Pacientes com lipedema, eles geralmente não têm inchaço nos pés e nas mãos. Então, os pés e as mãos dos pacientes com lipedema, eles são magros. Então, os pés ficam magros e a panturrilha mais gordinha, mais inchada. E a panturrilha mais grossa. Aí forma como se fosse um anel, um garrote. Ah, esse é o garrote. O que é muito frequente nas pacientes com lipedema é a sensação de peso nas pernas. Que ela pode ser aguda ou crônica. Ela pode, por exemplo, já acordar com a sensação de peso ou pode chegar no final do dia após ter passado um dia em pé ou muito tempo sentada. Ou com calçado inadequado. Ou com calçado inadequado e sentir essa sensação de peso nas pernas. O acúmulo de gordura nos quadris também é comum. Pode acometer essas mulheres com lipedema. Micaela, e além de todos esses sintomas, tem algo que é muito importante, né? Que o paciente de lipedema, ou a mulher que tem essa condição, ela apresenta. Que o lipedema, além de causar essas dores físicas, ela também afeta uma parte muito importante, que é emocional. A relacionada à autoestima. Além disso, pode afetar de forma severa a qualidade de vida desse paciente. os relacionamentos, a forma dela se vestir. Então é muito importante a gente entender essa condição e como que a gente pode melhorá-la. Exatamente, Daniela. Descobrir o lipedema pra mim, eu falo que foi um desespero e um alívio. Um desespero porque o lipedema não tem cura, tem tratamento. E um alívio porque eu descobri porque eu sempre fui tão diferente. Porque esses sintomas, apesar de não serem tão intensos, desde a minha puberdade, eu já apresentava. Por que que eu da minha sala, eu era uma das únicas alunas que tinha as pernas mais grossas? Então ficou tudo muito claro. A partir daí, quando eu recebi esse diagnóstico, por que que eu tinha tanta dificuldade pra perder peso em algumas regiões do corpo? Inclusive, em uma conversa nossa nessa última semana, você me falava sobre essa dificuldade de perder peso. Você até procurou um médico. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. O que eu comecei a perceber é que mesmo fazendo atividades físicas da forma correta, e às vezes até mesmo de forma intensa, e alimentação adequada, em algumas regiões do corpo, eu não emagrecia. Essas regiões, elas continuavam ainda com um acúmulo de gordura muito desproporcional em relação aos outros. E quando você descobre o diagnóstico do lipedema, te dá clareza em relação a isso. Você se sente até mais leve. Por que? Você vê, primeiro, que você não está sozinha. Tem várias mulheres, igual eu falei com você, nos estudos hoje em dia, eles comprovam que uma a cada dez mulheres no mundo tem lipedema. Então, assim, a gente vê que a gente não é única. Tem outras mulheres que têm essa dificuldade. Fora que quando você descobre o diagnóstico, fica mais fácil de saber o que eu posso, o que eu não posso, o que me ajuda, o que dificulta, né? Exatamente, Daniela. Tanto a questão da alimentação, quanto a questão da atividade física, são fatores primordiais no tratamento do lipedema, porque apesar de não ter cura, como eu mencionei anteriormente, o lipedema, ele precisa ser tratado para que eu melhore a minha qualidade de vida, melhore a minha autoestima, né? Também envolve a parte estética, né? Mas o emocional, eu acho que é o mais intenso. E o emocional, que está tudo interligado, a parte estética, a autoestima e a saúde. Porque se eu não trato o lipedema, não é só a questão estética que está envolvida, é emocional, e é também a questão física. Essa sensação de cansaço e de peso nas pernas, se eu não trato isso de forma adequada, esse estágio pode se agravar. Porque o lipedema, e afeta a minha vida, o lipedema, ele tem vários graus. E se eu não tratar cedo, se eu não resolver procurar ajuda, né? Esses estágios, eles podem ir avançando com o passar dos anos. Eles vão evoluindo. E em casos mais avançados, eles podem até prejudicar a mobilidade do paciente. Então, eu não posso, eu não posso deixar de procurar ajuda. Não podemos negligenciar. Falando sobre essa questão que ela estava fazendo atividade física regularmente, ela estava se alimentando bem, não conseguia perder peso, não quer dizer que a atividade física e que a alimentação adequada não funcionem, não é isso. Ela procurou ajuda sabendo o diagnóstico dela, e aí ele direcionou a forma correta dessa atividade física e da alimentação, não foi isso? Exatamente. O que sabemos hoje, né, com os poucos estudos que tem sobre o lipedema, é que os alimentos inflamatórios prejudicam o lipedema. Então, hoje, sabe-se que o leite, a caseína presente no leite, ela é altamente inflamatória. Ela pode ser benéfica para vários outros pacientes, mas para quem tem o lipedema, a caseína... Deixando claro que para o paciente com o lipedema, a caseína que é... Inflama. Inflama. Então, alimentos inflamatórios, industrializados, açúcares, não vou falar que está proibido, tá, Dani? Porque proibido é uma palavra muito forte, mas assim, não pode fazer parte do dia a dia desse paciente. piora a condição. Piora a condição. Então, para a gente finalizar esse assunto do tratamento, o tratamento pode ser realizado com terapias, então, não invasivas, como drenagem linfática manual e o uso de meias compressivas, que é muito interessante para quem tem essa condição e dá um grande alívio, né, Micaela? Exatamente, Daniela. Além disso, a almofada em forma de triângulo, né, a elevação das pernas a 45 graus no final do dia, ela alivia muito essa sensação de peso nas pernas. Um outro adendo que eu gostaria de fazer é que em casos mais avançados, em casos mais graves, a cirurgia, ela pode sim ser indicada. Né, tem alguns médicos cirurgiões plásticos que já realizam uma cirurgia específica para o lipedema. Por ser uma doença e afetar tanta mobilidade das pessoas, essa doença, ela pode ser realizada a cirurgia pelo SUS? Existem casos que foram autorizados pelo SUS, mas foram casos extremos, extremos, extremamente avançados. Os poucos casos que eu já ouvi falar eram casos de lipedema associado com linfedema, que já é uma outra doença, uma outra patologia. Esse tratamento, então, ele não é um tratamento isolado, tá? É um tratamento multidisciplinar. Inclusive, indica-se muito terapia com psicólogo mesmo, porque afeta muito a autoestima dessa mulher. Então, ela precisa ser acompanhada emocionalmente também. Falando de fator emocional, o fator emocional também é um fator primordial no tratamento do lipedema. Agrava. Agrava. Então, quando eu estou mais estressada, quando eu estou mais abatida, triste, né? Quando eu não tenho hormônios, como, por exemplo, serotonina, né? Dopamina. Dopamina, em quantidade suficiente, o lipedema também pode ser agravado. Então, a gente precisa também, como você falou, cuidar da nossa saúde mental. A gente falou dos alimentos que são nocivos, que fazem mal e pioram essa condição. Agora, você pode dar uma dica para quem está nos assistindo e para mim. Quais alimentos que são anti-inflamatórios, que ajudariam essa condição? Claro, perfeitamente. Além dos alimentos que inflamam, nós temos os alimentos que auxiliam, alimentos que são anti-inflamatórios, que auxiliam na dor e na redução do estágio da doença. Como, por exemplo, o ômega 3. Então, consumir peixes ricos em ômega 3, sementes de chia, linhaça, gergelim, algumas ervas também são aconselhadas, como, por exemplo, o tomilho, o coentro, a salsinha, temperos à base de canela, alho e cebola e algumas substâncias, como, por exemplo, a púnica granato, que é o extrato de romã, a crisina, bromelina e morosil contribuem com a melhora dos sintomas. E lembrando que os hábitos também são muito importantes, como a atividade física. Atividade física, quem tem nipedema pode fazer qualquer tipo de atividade física ou pode piorar essa doença? Então, os estudos comprovam que quando a paciente está muito inflamada, o ideal é que seja realizada atividades físicas de baixo impacto. Nesse caso, atividades aquáticas podem ajudar. A musculação, ela não é proibida, ela é, inclusive, aconselhada no lipedema, porém, quando a paciente está muito inflamada, a gente precisa de priorizar as atividades que são de baixo impacto. Natação, hidroginástica. Exatamente. Sim. Então, hoje nós falamos sobre o lipedema, a Micaela esclareceu dúvidas, o que é o lipedema, quais são os sintomas, os tratamentos, e eu gostaria que ela deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e se identificam com essas condições. você que se identificou com o que a gente falou hoje, com sinais e sintomas, não deixe de procurar ajuda, não normalize os seus sintomas, o seu cansaço nas pernas, procure ajuda, tenha um diagnóstico correto, nós não podemos conviver com a doença e achar que está tudo normal. E, mais uma vez, eu vou repetir, o lipedema não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, a nossa qualidade de vida, ela pode sim ser melhorada. Nosso programa Estética em Dia fica por aqui, espero que tenham gostado desse assunto, continuem sugerindo temas para os próximos programas e a gente se vê a paz do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. do Senhor Jesus. a paz do Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto